Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui é Kei Faleigudu e hoje vamos aí a mais um vídeo de Clash of Clans, 1250 troféus ou troféis e coletando aí na conquista 450 gemas de grátis Bom galera, vamos ver se eu consigo né, pegar aí mais 13 troféus para poder fazer os 1250 Meu CV aqui tá CV6, eu peço desculpa eu não tenho gravado muitos vídeos aí, para esse vídeo não ficar tão curto Eu vou mostrar depois os vídeos da guerra né, meu ataque aí na guerra, certo, vamos ver o mapa E o povo que veio me matar aí na guerra aí ó, conseguiram 3 estrelas né, e meus dois ataques, um que foi 100% e o outro que foi 83% Mas depois no final do vídeo eu mostro, vamos tentar atacar alguém aqui e rezar para a internet não cair, né Ó, se daqui só vale 14, mas tá muito difícil Daqui vale 23 troféus Se eu não conseguir galera, eu peço desculpas e paciência Certo Mas daqui daria para atacar ó, 28 Eu sempre tento medir as minhas chances né, minha probabilidade de atacar E conseguir levar a central da pessoa Como esse daqui por exemplo, eu conseguiria atacar aqui por cima Daí os gigantes viriam por aqui, mais ou menos Né, aí ia devastando por aqui, mas não vão Tá muito complicado Esse daqui eu posso invadir por aqui Eu já invadi um, 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 um O castelo assim, só que os, os, as torres de mago fritou todos os meus personagens e fodeu tudo Um saco cara Não, acho que tem alguém mais fácil, só para fazer o vídeo É, peço desculpa né, vocês podem ir adiantando aí para ver qual que eu ataquei de fato Nossa, o ataque aqui fora ó Mas eu não vou atacar esse cara aqui não Se não vou pegar só 5, daí não vale a pena Nesse daqui ó, eu vou dar PT nele, 15 né, beleza Vamos ver se tem mais algum aqui que possa Reforçar um pouquinho mais Mas enfim, como eu não tô farmando né, tô querendo coisa, então eu vou pegar esses fraquinhos mesmo Tem alguns layouts aqui muito tops Eu não recomendo muito você tentar fazer isso quando você tiver com CV muito baixo Porque cara, é muito difícil cara Não é impossível É muito difícil Impossível é diferente de muito né Eu vou tentar esse daqui ó, com 19 ó Acho que tá muito reto aqui ó Eu consigo passar por todas essas defesas Mas eu espero que não tenha nada no castelo do cara Então vamos ver por aqui ó Então vamos ver por aqui ó Bom, não tem nada Então eu consigo acho que Invadir por aqui E já atacar esse daqui Epa, bem de boas Eu deixo geralmente ó Essa parte ali do Do ataque que eu fiz ali É... Pra simplesmente galera Poder ajudar aqui também ó Tô vendo ó Senão os gigantes eles não... Eles meio que não vão lá E daí meio que fode tudo né Porque eu preciso dos gigantes atacando aqui as defesas e as... Orqueiras também atacando as defesas Eixi, será que vai dar ruim cara? Já vou mandar logo essa porra aqui Ai caralho, vai 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 Nossa, já fodeu tudo meus gigantes cara É... É... Fodeu Essa torre desse mago do caralho E esse morteiro filha da puta do outro lado aqui ó Esse morteiro aqui fode cara Devia ter invadido por aqui ó Fodeu tudo cara Acho que vai dar merda esse ataque O que eu acho que eu vou levar sorte É porque tem muita construção lá em cima Já fiz 50% mas não vai dar aos 19 Que bosta Que caralho hein Devia ter explodido tudo lá em cima Tinha arqueira Ou soltado todas as arqueiras aqui mesmo Que caralho cara Eu nunca entendo cara Por que que os... Os... Por que que o... A porra dos gigantes cara Eles morrem muito rápido cara Não tem morteiro e uma torre de mago Enchendo a porra do saco cara Olha por que que não ataque por aqui cara Ah já fodeu tudo Já foram pro lugar errado Vai tomar no cu essas aqui ó São muito burros mano Bom foda-se Vou encerrar Não vai... Não vai cumprir a meta ó Seis Pô se fosse pra pegar seis Vai tomar no cu Bosta Bom... Tem cinco minutos de vídeo ainda Vou deixar... Fazendo mais tropa aqui Falhou primeiro né Pra variar essa merda Se bem que eu tenho ali Nem vou precisar fazer Tem doze agora Merda mesmo Muita... Muita fudeção esse cara Esses... Gigante cara Bom enfim Vou lá mostrar pra vocês meu ataque Já pra finalizar o vídeo Eu vou conseguir pegar sim ó Falta... Né... Sete Vou atacar alguém talvez Porque eu tenho já filmando Foi meio bosta nesse ataque Mas podem ter três vezes que eu vou conseguir pegar ali mais É... Um tanto E pra mim ter outro... Pra mim ter mais uma cabana de costura eu preciso de mil ó Então mesmo assim vai faltar Né... Eu vou pegar aqui quatrocentos Cinco, seis, sete Vai ficar com setecentas gemas aqui E o resto... Sei lá... Enfim... Eu vou mostrar pra vocês lá como é que foi o ataque na guerra agora O ataque que eu fiz Que foi nesse carinha aqui ó Se eu não me engano Ou foi nesse cara aqui Foi nesse daqui ó Esse daqui o cara tava bem despreparado na verdade É... Eu meio que até... Fico meio assim de mostrar esse... Esse... Esse replay Aí eu puxei aqui né... O... O que tinha no... No castelo Puxei pra cá E pensei que poderia ter mais tropa aqui então Aí lancei aqui mesmo Eu fui lançando um gigante de isca ali De cobaia O resto das arqueiras Eu achei até meio... Meio que foi fácil porque Tava bem disperso ali Tava tipo um quadrado Então se entra ali já sai atacando tudo em volta Eu acho bem tranquilo Diferente daquela outra base que eu acabei de atacar lá E foi uma bosta né... Eu lancei todo mundo junto E os ar... E o... E os... E os gigante Eles foram na frente e as arqueiras vieram metralhando atrás Uma coisa que eu queria falar pra vocês assim Que não cometam o mesmo erro que eu fiz É... Cara... Sempre mandar o gigante de pouco em pouco Eu vi que é uma estratégia que funciona E as arqueiras logo... Tentar mandar as arqueiras logo atrás Em fileira Porque vocês viram o ataque que eu fiz lá Foi uma bosta Infelizmente... É... O jogo... Ele vem de fazer as arqueiras focarem na porra da defesa Eles saem pros lados Cara... É uma bosta, tá ligado? É muito complicado Você acertar... A mecânica A lógica né... E demorou pra caralho pra matar esse morteiro Filha da puta né... Tipo... Praticamente... O morteiro e a torre do mago Eles afritaram meus gigantes Sabe... Aí... Porque aqui eu pensei... Ah... Não vou soltar... O castelo do clã Porque... Né... E um monte de armadilha Uma sessão do caralho Pra invadir essa base aqui Que tava bem mal estruturado Um monte de muro duplo Não sei pra que isso Em vez de fazer uma estrutura melhorzinha Aí aqui... Terminaram de quebrar o muro Falei... Cara... Vai dar... B.O. Porque não vai conseguir chegar ali Mas ainda faltava bastante tempo É claro que o replay né... Engana Mas aqui eu consegui dar 100% Agora o próximo replay Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu voltar aqui Eu tava meio desnorteado e tal Mas acho que foi nesse cara aqui No 14 Só que eu não vou conseguir mostrar o replay meu Né... Que foi meio zoadinho Eu posso mostrar o replay daqui Como que o cara invadiu A gente teve vitória nesse daqui Mas se eu não me engano Eu comecei aqui por cima Porque aqui o cara deixou um buraco aqui ó... E aqui também deixou um buraco Eu fiz a mesma coisa que esse cara aqui ó... Né... Eu pensei... Cara... Tem alguma montreta ali... Daí pensei... Vou puxar as tropas do castelo também... Tudo que esse cara tá fazendo aqui... Eu fiz... A única diferença é que eu não ataquei com balão Eu ataquei com arqueiras e gigantes... Então eu puxei essas tropas aqui... Só que eu puxei as tropas lá pra cima... Diferente do que ele tá... Fazendo aqui com as arqueirinhas sabe... Ficou meio que bem diferente mesmo... Aqui eu achei meio estranho... Ele praticamente sacrificou... Quase todas as arqueiras... Mas enfim... Aí ele já colocou... Aqui ó... O castelo aqui ó... Eu achei meio necessário ter... É... Gasto as duas poções de cura dele aqui... Eu gastaria essa poção meio que aqui agora... Né... Essa poção do... Mas enfim... Porque... Não pega muito... Daí ele já mandou... Os balão lá por cima lá... E ali ainda... Fez saltar... Enfim né... Ele lançou os balãozinhos... Os balão ali... Não sei que tá level 3 ó... Meio que fizeram ferro... O cara não tinha anti-aéreo... Se fodeu né cara... O pessoal ataca muito com o balão cara... Então é uma coisa muito... Só que o balão ele é muito lento pra fazer ataque... Então por isso que ele jogou essas arqueiras aqui... Senão talvez não ia dar o tempo certinho... O balão é muito forte cara... Só que ele... É muito frágil contra aéreo... Aí é complicado né cara... É bem complicado mesmo... Meu balão lá eu nem uso muito cara... O balão acho que... Pra atacar bem assim... Tem que ser num cara... Level baixo... E o balão level 3... Os meus ainda... Acho que tão level 2... Não sei se eu vou querer pegar level 3... Porque eu não curti fazer ataque de balão... Não sei fazer ataque com balão... Mal sei fazer ataque com... Com gigante... Que nem vocês viram ali... Com gigante e arqueira... Porque ele sempre... As arqueiras vai pro lado errado... Mas se manda sempre 50 arqueira cara... 40 arqueira e 15 bar... 15 gigantes... Aí tá dando bem certo... Bom galera... Se vocês gostaram do vídeo vocês curtem... Se inscreve no canal aí... É... Vou ver se tem tropa pronta lá pra mim pegar mais... Aí ó... Deu 100%... Eu consegui fazer só 83... Faltou umas torres aqui embaixo... Eu entrei lá por cima... No meu ataque... Com certeza não dá pra ver a... A parte aqui do... Deu atacando... Mas... Ó... Não tem como ver aqui ó... E dá pra ver como é que o cara atacou minha base né... Minha base tá bem ruimzinha aqui... Ah... Ele veio com rei... Veio com dragão... Acho que eu até cheguei a ver cara... Ah... O cara mandou dragão... Dragão não tem muito o que fazer cara... É... Eles mandam dragão no cv... Né... No cv... Meu cv6 ali... Aí mandaram bastante magos aí... Os magos cara... Dá muito dano... Essas... Essas porra desses magos... E eu não entendo do porquê que o... Porquê que... Colocaram um monte de quebra-muro... Acho que o meu clã me trollou... Colocaram um monte de quebra-muro... Na porra do castelo de clã... Ao invés de colocar... É... Tipo... Defesa... Ou colocar os gigantes que eu sempre peço né... Cara... Os caras colocam lá daí... Fazer o que cara... Eu acho que é... Complicado quando isso acontece... Mas tá aí ó... Os dragão cara... São muito fortes cara... Os dragão são muito fortes... Muito chato... Pra matar só com bastante anti-aéreo mesmo... Se não... Já era... Aí né... Tem aqui... Os caras pra ir pra um lado... Pro outro... Né... Tem lá em cima também... Pra ver se o cara levaria o tempo... Mas... Aqui com certeza... Muito mago... Mago nível 4... Cara... É forte pra caralho essa porra... Vou adiantar... Porque aqui já acabou... Praticamente... Eu vou terminar de destruir lá em cima... E aqui... Já era... Ele nem precisava ter lançado esse rei... Que... Enfim... Vamos ver lá se... Se chegou a ficar pronto... Mas eu acho que não ó... Tem muita tropa ainda pra fazer... Iiiiis... Hoje eu deixo a tropa... Pronta pra próxima... Vamos pegar aqui lá... E daí vamos dar uma farmada... Não hoje... Né... Não nesse vídeo... Mas vou... Fazer uma... Fazer um farm... Depois do... Do... De conseguir pegar o próximo... Não o próximo... Depois que eu consegui fazer essa meta aqui... Bom... É isso... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Infelizmente peço desculpa aí... Porque eu não consegui cumprir os... Os... 1250... Fui burro naquele ataque... E... Por último aqui... Eu vou mostrar só o que... Que eu acho que deve ter falhado... Que com certeza é a entrada dos gigantes... Né... Aqui eu... Tentei puxar a tropa do castelo... Ó... Não tinha tropa... Então... Vamos meter bucha... Mas... Eu poderia ter invadido por aqui... Ó... Aqui por baixo... Mas... Fui burro mesmo... E daí todas as arqueiras aqui... Elas iam ajudar... Né... Bastante... Aí aqui eu fui mandando de pouquinho em pouquinho... Aí foi... Foi... Dispersando demais... Essa parte do morteiro... E da torre de mago... Cara... Como... Como batem em área... Eles matam muito rápido os gigantes... Cara... Isso que eu fico muito puto... E eu não consegui entrar com as arqueiras aqui... Fiquei mandando as arqueiras todas aqui em cima... Então isso foi um grande erro... Eu só coloquei muito depois as arqueiras... Até parece que é meio ruim de jogar pelo... Pelo mouse e teclado... Mas foi burrice minha... Eu devia ter atacado aqui por baixo mesmo... E comido essa parte aqui... E indo... Entendeu? Eu acho que foi... Burrice minha ter querido... Jogar lá... Daí ó... Se dispersaram... Daí... Desceram... Era pra ter descido já... Foi mó merda... A porra do morteiro lá do outro lado... Castigando aqui ó... Ou jogava... É... Tanto... É... Gigante aqui... Jogava sete gigante aqui... E sete gigante aqui... Pra detonar com esses morteiros... Mas... Eu não entendo qual que é a lógica cara... Desse jogo louco... Porque... Cara... O dano do morteiro cara... E dessas torres de mago em área cara... É muito chato essa porra... Entendeu? Pra matar assim... Ou as minhas tropas tem pouca vida né... Eu fico tentando... Calcular... E infelizmente... Só dá merda cara... Entrei pelo lado errado... Eu deveria ter entrado por baixo... Ou explodido lá em cima... Pra... E vindo por cima lá... Depois que as arqueiras tivessem detonado tudo... E vindo lançando os... Mas eu acho que deveria ter ido por baixo ali mesmo... Deixado pra pegar recurso por último... Já que eu queria pegar troféu... Me fodi... Não consegui focar... Peço desculpa aí galera... Não deu... É isso aí... Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui... Se você quiser se inscreve aqui no meu canal... Né... Que é o... Youtube.com... Barra Gudo Oficial... Se você estiver vendo esse vídeo em outras mídias... Sei lá... No Twitter... No Facebook... Ou... Você vai lá no... Facebook.com... Barra Gudo Oficial... E também lá dá um curtir lá na minha página... Estamos aí com... 360 curtidas... E mais uma... Essa semana... Beleza? Então um abraço pra todo mundo... Eu vou ficando por aqui... E... Falou! Daqui a pouco eu vou ter tropa... Eu vou voltar lá e vou pegar mais os pontinhos que faltam ali...